Fala galera, Leandro na área. Falei pra vocês que final de julho, início de agosto ia ter novidades. Estou aqui pra passar essa novidade pra vocês. Então quem não é inscrito no canal, agora é hora. Se inscreva. Se você tá curioso pra saber dessa novidade, já larga um like no vídeo. Solta a vinheta aí, Zipi. Então galera, falei pra vocês que no final de julho, início de agosto ia ter novidades. Aqui tô eu pra contar a novidade pra vocês. Dia 4 de agosto, relança o Jornal Conexão Rio Braga. E o que é o Jornal Conexão Rio Braga? É o primeiro jornal brasileiro pra comunidade portuguesa aqui em Braga. Esse jornal, ele é um suplemento do Jornal Correio do Minho. Jornal Correio do Minho é um dos maiores jornais aqui da região. E eu tenho bom orgulho de compartilhar isso com vocês. Eu fiz um trabalho com ele em novembro. Acho que foi novembro, acho que foi... Não, minto, foi dezembro. Foi dezembro, janeiro e fevereiro. Nós fizemos esse trabalho pra poder pegar o jeito, ensaiar. E agora a gente tá voltando com ele em definitivo. É um trabalho que eu tenho um orgulho muito grande em compartilhar com vocês. E eu tô muito feliz e eu tinha que passar isso pra vocês. Nesse jornal vamos ter informações, vamos ter um classificado que os braga de Deus vão poder divulgar os seus trabalhos aqui. Colocar os seus mini currículos pras pessoas lhe conhecerem. Então vai ser muito legal, vai ser um jornal bem gostoso de se ler. Ah, Leandro, isso aí tudo bem? Tu já tinha lançado um. Então segura essa. Eu quero a musiquinha de fundo, Misefi. Bota a musiquinha de fundo aí pra galera ouvir. Dia 5. 5 de agosto, o Leandro, do Conexão Rio Braga, que vos fala, estreia um programa na rádio Antena Minho, de 7 às 8 da manhã, galera. Um programa pras famílias, pra família brasileira e pra família portuguesa. Você quer saber? Tá aqui em Portugal. Quer saber a notícia do Brasil? Eu vou dar. Vocês querem saber sobre o esporte do Brasil? Eu vou falar. Vou falar também do esporte de Portugal. Vou falar sobre notícias também de Portugal. Vou dar as manchetes do jornal. Vai ter a numerologia do amor. Vai ter que mais, meu Deus? Vai ter nutrição, informação de nutrição, informação de saúde, informação de viagem. O programa está fantástico. Tá muito legal. Foi desenvolvido com muito carinho. Então é uma galera bem grande por trás disso. Então eu tinha que realmente estar compartilhando essa informação com vocês. Ah, Leandro, o jornal você já tinha lançado. A rádio, você já tem um programa na rádio? Tá. Só que o jornal, ele veio reformulado. Bonito pra vocês. A rádio, agora, é um programa com o meu formato, com o meu jeitinho ali. Tá? De 7 às 8 da manhã, me comunicando com vocês. Agora, tem uma outra, uma outra novidade pra vocês. O Leandro tá lançando o portal Leandro Antunes Oficial. Onde você vai poder acessar, entrar, ter notícias do Brasil, notícias de Portugal, esporte de Portugal, esporte do Brasil. As minhas redes sociais, os nossos patrocinadores. Que por sinal, eu estou no patrocinador, eu tô no Bona. Pra quem tá aqui em Portugal, não conhece o Bona. O Bona é a única pastelaria que desenvolve produtos sem glúten. Glúten. Glútenes? Glútenes? Glútenes. Glútenes. Sem glútenes. Pra as pessoas que têm problema de celíaco, doença celíaca. É isso, né? Também. Então, vem ao Bona. Todos os produtos aqui são feitos especialmente pra essas pessoas que têm tolerância ao glúten. Então, eu vou estar apresentando pra vocês nossos parceiros nesse portal. Esse portal tá fantástico. Vai ter promoções nesse portal. Acho que é o único portal que ao invés de vender coisas, ele lhe oferece coisas. É claro que vocês que estão no Brasil vão poder acompanhar, saber tudo de perto que tá acontecendo aqui. E o pessoal que está em Portugal, pra poder acessar o portal, vão ganhar vários prints. Então, gente, é com muita alegria que eu tô fazendo esse vídeo pra vocês. Eu acredito que seja de muita importância pra quem tá querendo vir pra Portugal. Vocês vão ter mais informações, né? Pra rádio. A rádio vocês vão poder acompanhar no Facebook. Ele vai ter o material editado, vai estar no Facebook. Os programas da rádio. Eu vou estar postando também no YouTube, se eu poder acompanhar o vídeo no YouTube. E caso queiram acompanhar online, tem aquela rádioonline.pt Que você escolhe lá. A rádio vai digitar lá 106, que é o interaminho. E vai poder ouvir o programa. Então, vocês vão estar bem antenado com o que tá acontecendo aqui. Vocês vão começar a se familiarizar com a língua. Que é uma coisa que eu falo pra vocês. Ah, o português é igual. É difícil, às vezes, entender os caras. Então, vocês vão se familiarizando com a língua. Então, vai ser muito legal. Pra quem tá aqui em Portugal, vai ser fantástico. Nós estamos abrindo esses canais todos de comunicação. Pra nós nos aproximarmos, né? Oferecermos coisas. Nos ajudarmos. Então, nós vamos ter, a partir do dia 4 de agosto, o jornal sendo relançado. Ele sairá 15 anualmente, junto com o jornal por aí, domingo. Dia 5, o programa Leandro Antunes Show. Bota a musiquinha. Deixa a musiquinha aí, Bizefi. Leandro Antunes Show. Todo dia, de 7 às 8 da manhã. O portal, na internet. Fora o Facebook, o YouTube, que eu já tenho. O Instagram, que eu já tenho. Quem não me segue no Instagram, é a conexão. Então, eu tinha que compartilhar isso com vocês. E hoje, nesse exato momento, tá sendo lançado oficialmente. Eu não poderia lançar se eu não conversasse com vocês. Porque o meu sentimento de gratidão por vocês é absurdo. Porque sem vocês, nada disso estaria acontecendo aqui comigo em Portugal. Então, muito obrigado. E agora, está oficialmente lançado. Estarei nas ruas de Braga. Estarei no Ecrã de Braga. Estarei nas rádios de Braga. Estarei no Jornal de Braga. Estarei no YouTube. Estarei no Instagram. Estarei no Facebook. Junto com vocês. Passando informações para vocês. Vamos ter a nossa querida doutora Priscila Nazaré. Também dando dicas para vocês. Então, vai ser muito bacana. Gente, obrigado. Obrigado mesmo. Conto com todos vocês lá no portal. A gente vai ter essa linha de comunicação bem direta. Mandem sugestões, críticas. Tirem suas dúvidas. Tudo lá pelo portal. Vai estar bem, bem, bem massa. Porque, sabe o que vai estar bem massa? Porque a gente fez com muito, muito amor. Todo mundo que está envolvido. Então, deixa eu mandar um abraço aqui para todo mundo rapidinho. Já no finalzinho do vídeo. Queria mandar um abraço para todo mundo do Jornal Correio do Minho. Para todo mundo da Rádio Antena Minho. Para o Mizifi. Para os Mizifi. Mizifi, chuchu, chuchu. Mizifi, chuchu. Um, chuchu, dois. Mandar um abraço para esses caras que estão me dando uma força danada. Um beijo para a minha família. Vocês já viram aí o vídeo que saiu em homenagem aos meus filhos. Quem não viu, vou deixar aqui a descrição aqui em cima para vocês assistirem. E é isso. Conto com vocês mais uma vez. Espero vocês do meu lado mais uma vez. Acho que vai ser bom para todo mundo. Beijo no coração de vocês. E a gente vai se falando. Vou tomar meu cafezinho aqui. A alegria, a amizade, nas ondas da evolução. As brincadeiras, o riso eu faço, a voz do coração. Leandro Antunes, que agita e contagia. Leandro Antunes, parceria, vamos juntos. Leandro Antunes, show. 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 Tchau.